Hello, hello, hello. Porque a próxima vez eu vou gravar o vídeo em ASMR, tá? Qualquer unboxing que venha acontecer, eu vou fazer um vídeo de ASMR só pra gente testar, tá bom? Se você gosta de ASMR, eu acho muito divertido. Então, eu queria fazer só pra testar mesmo, tá? Agora eu vou voltar o áudio pra onde estava, porque é necessário que vocês conversem comigo diretamente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá, e como vocês podem estar ouvindo, o áudio possivelmente está muito melhor do que nos últimos vídeos. Se não estiver, vocês me falem. E o vídeo também, eu fiz uma alteração aqui, eu tenho apenas uma lâmpada e esse fundo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque me deu realmente uma vontade, eu não gastei muito, eu posso mostrar pra vocês o que eu fiz no futuro. Mas vocês queiram, me deixem aqui. Só que hoje eu vim trazer um unboxing pra vocês, estavam com saudade? Se não, tudo bem. Se sim, ó, que legal. Bom cafézinho aqui. Menina, tô bebendo café, mas é caputino. Então, meio que não é café, mas é café. Então, assim, já acabei de acordar, tô cansado. E aí, eu comprei semana passada um LED pra colocar aqui atrás. Por quê? Eu vou gravar um review no meu canal em inglês e eu queria que tivesse uma corzinha. Eu tenho uma cor, vou ligar pra vocês ali, só que ela é muito fraquinha, tá vendo? Que é só uma lâmpada. E é uma lâmpada de 10 watts. Então, essa lâmpada é legal, que ela troca de cor e tal. Ela deixa bem brancona, assim, caso eu queira. Só que, às vezes, isso reflete na câmera e fica dando uns tracejados. Então, o que eu queria fazer, na verdade, era mais comprar um LED e tal. O maior problema do LED é que ele, aqui na Polônia, eles estavam vendendo sem cabo. E aí, pra você que não mora aqui, quando você compra as coisas e tem que resolver alguma coisa a mais, ah, é um rolê, sabe? Se eu estivesse no Brasil ou com meu pai, a gente ia se virar, fazer o cabo, mas enfim. Achei um vendedor depois de um tempo, tá vendo? Então, a gente vai abrir, olha lá, mensagem. Então, a gente vai abrir juntos essa caixinha. Eu comprei num vendedor local aqui, é como se fosse o Mercado Livre. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Veio numa caixa assim, a empresa se chama... Ah, meio que não importa a empresa, porque eles não enviam pra fora do país. Mas... Eu sei que existe esse tipo de LED no Brasil, então se você procurar no Mercado Livre, você não vai encontrar com cabo, porque tem que adicionar o cabo nisso, né? É tipo o refletor de casa. E eu tô usando o negócio pra tirar, abrir, cortar sobre... Quebrou! Tirar a sobrancelha, né? A gente fica abrindo... E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Então, sanos e sanos, durante a quarentena... Tudo bem? Vocês estão bem? Colô, olha, Rosano, sempre fatura aqui... Mandaram, possivelmente, tipo... Alguma coisa... O valor, eu paguei 150 reais... Ah, nisso... Ah... 120, 120 reais... No Brasil, eu lembro que eu achei o mais forte, mais caro. Acha... Vem assim, embaladinho, né? Só que o cabinho tá tão bonitinho pra fora... Então, meio que o cabo é eles que colocam... Talvez eles tenham visto de... Ah, tipo, não estamos vendendo porque a galera não tá comprando por conta disso. Essa marca se chama Volteno. Volteno... Ó, 30 watts... Volteno... Certo? E aí tem um cabinho de computador aqui. Muito bacana eles fazerem isso, sabe? Então, já veio aberto, né? Por conta de colocar o cabo. E aí é o mesmo tipo... Com cheiro de plástico. Vocês estavam gostando do áudio? Me falem. Então, ó... É um LED assim... Aí aqui atrás escrito Volteno. Não é pesado, como eu disse. Parece ser bem feito, sabe? Um material bonito, bom. Então, aqui vidro. Vidro. Metalizado. Essa lateral. Aqui na frente tem o condutor de... Será que tá focando? Ó, tá vendo que aqui tem o sensor? Então, esse sensor é o que vai fazer a comunicação com o seu controlezinho. Aqui embaixo, se você tiver um tripé de construção, você pode também conectá-lo. E é isso. Por que eu tô gravando esse vídeo? Primeiro que existe isso no Brasil, então você pode ter essa opção. Segundo que eu quero ver se isso vai ficar aqueles tracejados na frente da tela. Então, assim... Infelizmente, eu vou perder um dinheiro. Mas, se você tá procurando uma coisa desse gênero... É... Né? Já saiba que isso pode acontecer. Porque algumas lâmpadas, ela realmente deixa esse tracejado e fica muito feio, sabe? Na filmagem. E terceiro é que aqui na bolona eu não encontrei nenhum review. Uau! É bem forte. Ó. É super forte. Tá vendo? E não tá piscando. Então, vamos lá brincar agora com os... Então... Ó. Será que tem que tirar? Tem que tirar a coisa da bateria. Então, tira o negócio da bateria aqui. Desligou. Ligou. Mais forte. Vamos ver. Não muda nada. Cego, cego. Aí, outro tom de laranja, verde, azul, laranja, rosa. Aí, aqui no cantinho tem... Nossa, eu tô cego, cego. No cantinho tem o flash. Que aí ele fica assim, embalada. Uh! É... Tem o strobe. Ele bate uma luz só e muda. Eu tenho... Fade. Que aí é devagarzinho. Vai sumindo. E eu tenho o smooth. Então, tá. Eu vou tentar descobrir pra que que serve isso. Esse daqui. Eu acho que ele só meio que muda o range, sabe? Tipo, isso aqui vai mudando entre eles. Então, eu comprei pra colocar atrás. Vamos fazer um teste? Vocês acham esse azul tá legal? Ó. Vou desligar. E ligar. Eu queria assim, pra deixar um fundinho colorido. Um rosa. Um verde, um laranja. E também, pra fazer no escuro. Caso eu precise fazer alguma live. Sei lá. Que que vocês... Nossa, fica demônio, né? Fica bem demônio. Gostou? Eu gostei. Você tá passada? Só que ainda preciso descobrir por que que aquele negócio não aumenta. Pensei também que seria mais forte. Né? Ele preenche todas essas cores. Tinha a versão de 50. Nossa, fica bonito, né? Tem a versão de 50 watts. Mas eu pensei que ia ser muito forte. Aí eu comprei a de 30. Então, é aquela coisa. Caso você queira uma coisa mais forte do que isso. Porque ele é forte, mas ele não é... Uau! Super forte. Investe no de 50. Obrigado, então. Por vocês terem assistido. Me deixem aqui nos comentários se vocês já testaram esse tipo de LED. Se vocês recomendam outro. Não vou retornar esse. Achei ótimo. Já é o que eu queria. Entre a minha luzinha e esse, todo. Babado. Ah, eu só vou colocar, tipo... Não num tripé, mas eu vou colocar ele em cima de um banquinho. Quando eu estiver fazendo alguma coisa. Para que fique mais alto. Mais ou menos aqui. Para que vá ficar bonito. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo. Não deixe de compartilhar esse canal. Compartilhar o vídeo. Dar um like. Deixar um comentário. Fazer uma conta de matemática. Qualquer coisa que venha me ajudar. A compartilhá-lo na rede social. Então, fiquem bem. Um beijão. Tchau, tchau. Assiste os outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau.